Olá amigos, mais uma vez estamos aqui no podcast Minhararas. E o nosso convidado hoje é o Felipe Beloto. Felipe Desotti Beloto, arquiteto, engenheiro, urbanista, o que Beloto? Nosso convidado. Prazer estar com você. Olá Gil, boa tarde a todos que nos acompanham aí. Uma satisfação estar aqui no podcast, nessa entrevista que nós vamos fazer. Eu sou arquiteto urbanista, Gil, de formação, já faz quase 20 anos de formado. No que vem faço 20 anos de formado. Formei em 2002 pela PUC Campinas. E também tenho mais duas pós-graduações, em gestão pública e em gestão empresarial. Muito bem, qual a diferença de arquiteto e engenheiro? Complicou. Sem piadinhas, né? Tem a piadinha que a gente sabe, né? Todo mundo sabe, né? Mas o arquiteto é aquele que faz a concepção do projeto, é aquele que faz a viabilidade do empreendimento, do negócio, aquele que estuda, tem as condições técnicas e urbanísticas para determinar o que o cliente, o que a empresa quer fazer da melhor forma possível. Sim. E o engenheiro depois ele faz a parte da execução, a parte do acompanhamento da obra, os projetos complementares, projeto estrutural. Então, basicamente, a diferença entre o arquiteto e o engenheiro é essa daí. E a piadinha você não vai contar? A piadinha eu não vou contar. A piadinha eu não vou contar porque é mentira. É mentira. É mentira. O arquiteto não foi... Bom, o engenheiro também não foi capaz para ser arquiteto, deixa quieto. Filho de Beloto, deixando a brincadeira de lado, você é filho do Antônio Carlos Beloto. Isso aí. Belotão. Belotão. Seu pai foi prefeito de Arara, não é? Sim. Eu era muito pequeno, não é? Quando o meu pai, na verdade, ele foi vice-prefeito, não é? Do Zuntini. Aí, no final da década de 70, começo da década de 80. E eu nasci em 1980. Tenho 41 anos. Então, eu era muito criança, me lembro vagamente. Depois ele ficou, em 82, quase um ano prefeito, município, não é? Mas eu me lembro dele vereador, Gil. Ah, sim. Vereador eu lembro bem, aliás, eu saí em campanha com meu pai, quando vereador, não é? Nossa, hein, não é? Em 1988. Seu pai é número 15. É, eu me lembro bem, eu acompanhei ele bastante. Era desse partido aí, não é? Isso eu me lembro, acompanhar ali na Câmara Municipal, isso eu me recordo muito bem, porque eu já era um menino, não é? E já estava com oito anos, eu me lembro bem. Nós somos no podcast Minharadas, hoje é dia 29 de outubro, certo? Isso. Domingo e dia de Halloween. Quando você é garoto, você acreditava nisso, hein? Não tinha, né? Não? Na nossa época não tinha esse tipo de era, começou recentemente a comemoração no Halloween, que basicamente é uma comemoração internacional, né? E agora o brasileiro, ele se adaptou e está fazendo também, mas na nossa época não tinha Halloween, né? Voltando à vereança do seu pai, né? Vou falar um pouco do seu pai, porque é nosso amigo de... A gente fala longa data, isso aí é coisa de gíria, mas é muito tempo atrás, né? Quando seu pai foi vereador, você pensava e imaginava ser um dia vereador também? Imagina! Nem sabia que era isso, né? Na época via meu pai na câmara, ouvia no rádio na época, né? Às vezes ia na câmara, mas transmitia a sessão pelo rádio, como é feito hoje, hoje já transmite também na televisão, nas redes sociais, né? Mas na época a gente ouvia na rádio, eu lembro minha avó ficava comigo ouvindo, a gente ficava em casa ouvindo os debates da sessão. Então, eu nunca imaginei que ia chegar um dia na carreira pública ou mesmo vereador, né? Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Apesar de, como eu disse, convivir com meu pai um bom tempo na política, ele também ajudou em campanhas aí, deputados. Convivi também dentro da União São João, minha infância inteira dentro da União São João, na época dourada, digamos assim, da União São João. Eu era adolescente, acompanhei a União em vários momentos fora de Arara, então acompanhei meu pai bastante, viu, Gil? Essa expectativa da União voltar, já que você tocou no assunto, deixa-se inspirado novamente pela União, você tem expectativa, você acha que não vai dar certo ou vai? É o primeiro passo dado pela administração para ajudar a União a voltar a ter aquele time que tem? Olha, eu acho que foi uma atitude ousada do prefeito. Pedrinho, eu comentei isso com ele quando ele fez. Sim. Porque ele realmente tem a vontade de fazer a União São João voltar. Aliás, não só a vontade dele, mas acho que de todo ararense. É ver a União de volta aos campos. Nossa, né? E, obviamente, que o meu pai, que tem a vida lá dedicada ao time, obviamente ficou muito feliz, né? Em que pese não é ainda o profissional. Nós estamos falando em 29 de outubro de 2021. Pode ser que no ano que vem... Temos surpresa. ... nossa conversa seja diferente. Mas está voltando à categoria de base. Mas tudo começa pela base, tudo começa por baixo, não começa por cima. É uma sementinha. Mas eu acho muito positiva a atitude da administração, todos os envolvidos que estão lá, o Bato, o Luiz Emílio, o próprio meu pai, o Zé Mário, todos que estão aí no projeto, estão engajados, os patrocinadores que estão ajudando e acreditando na União São João. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu queria e falei a respeito da União São João, porque Beloto é um sinônimo de União São João, digamos hoje, né? É, a vida dele foi lá, basicamente. Então, você viajou muito com a União? Viajei. É, nós viajamos. Viajei, viajamos, né? Porque a União, na época que foi... Depois que subiu para a primeira divisão, entrou no Campeonato Paulista, primeira divisão, tinha os times grandes, né? E eu era adolescente e eu queria ver os times grandes. E nos estádios grandes, eu acompanhei a União muito. E também acompanhei a União nos estádios que eram lamentáveis, né? Você já foi em jogo que a delegação não tinha lugar onde sentar, né? A rádio transmitia o jogo de pé. De pé, você lembra disso? Então, eu acompanhei bastante o sofrimento que foi chegar a uma primeira divisão, né? Você levou no fato interessante. No campeonato e me lembro muito bem do sofrimento, tudo foi muito sofrido, né? E eu costumo dizer para todos os amigos meus que hoje, né? Muitos acompanharam outros, não. Mas quem torceu por União não morre de infarte. Eu acho que não, se não, já teria ido, né? Não morre de infarte. Já teria ido, já, se tivesse problema, né? Eu me lembro, acho que foi no Morumbi, que quando eu estava narrando o jogo, o pessoal estava narrando, eu era repórter de campo, mas a plateia ficava em pé num lance mais difícil, quem estava atrás não enxergava nada para narrar. Então, quem contava a história era eu que estava lá embaixo do campo. Foi legal essa parte, foi legal. Depois a União foi para o Japão, eu fiz parte dessa história também, graças a Deus. E a União, voltando ou não, tem a nossa admiração. Até deu rima, né, Belote? Sem dúvida, a União é uma paixão, adora a arensa, todos acham que sentem saudade daqueles momentos de ver grandes jogos aqui. A União tinha grandes times, né? Formou grandes elencos. Mas a coisa dinâmica se mudou, depois começou a faltar dinheiro, faltar recursos, e aí nenhum negócio se faz sem recursos, né? Perfeitamente. Mas eu espero que agora essa sementinha que foi plantada, dê grandes frutos, não é da noite para o dia, obviamente. Sim. Mas nós esperamos e temos, fazemos votos que dê certo. Tá certo. Bom, você se formou na PUC-Uni Campinas? Campinas, PUC-Campinas. PUC-Campinas. Pontifício Universitário Católico. Exato. E depois de lá, você veio para cá, já assumiu um cargo aí? É, na verdade... Você montou o escritório? É, na verdade, no final da minha faculdade, em 2001, eu conheci a minha esposa, minha atual esposa hoje, que é a Karina, quando eu tenho dois filhos, a Maria e o João. Aliás, ontem foi aniversário da Maria, viu? Maria, sete aninhos. Foi ontem. Uma princesa, foi. Graças a Deus. Libriana ela deve ser, né? Eu sou por fora, tá? Deve ser libriano. Mas, então, no final da faculdade, em 2001, eu conheci minha esposa, não conheci em Campinas, conheci em Araras mesmo. E ela também é arquiteta? E ela, na época, ela não fazia arquitetura, ela fazia tecnologia de edificações na Unicamp. E ela também é arquiteta, porque ela tem essa segunda formação posterior. Perfeitamente. E em 2001, a gente se conheceu, começamos a namorar, e eu me formei em 2002. E ela se formou em 2003. E nós abrimos um escritório junto, na época, o qual nós temos até hoje. Na Rua Tiradentes. Isso. Não era na Rua Tiradentes. Hoje é. Hoje é. E, na ocasião, abrimos o escritório. Começamos a prestar serviços para outros engenheiros, que eram amigos nossos. E começamos a fazer projetos particulares de casa. Também nem sonhava em fazer parte da prefeitura, mas foi uma coincidência muito grande. Se você me permite contar como aconteceu a minha chegada à prefeitura, foi por conta do nosso escritório. O que aconteceu na época? Em 2004, a prefeitura, que era no mandato do prefeito Meneghete, ele lançou um concurso para fazer o atual Centro Cultural, que é a antiga estação da FEPASA. Perfeitamente. Em parceria com a Nestlé. Na época, um concurso de projetos, patrocinado pela Nestlé. A Nestlé tem outras empresas também. Isso. Estou falando da Nestlé, que era a principal. Teve outras envolvidas, mas é que eu me lembro muito. O teu presidente era o Fábio Zurita, que era o ararense também. E acho que, por conta de tudo isso, acabou dando certo. Até o nome lá. Hoje leva o nome da mãe dele. Exato. E, na ocasião, a gente se empolgou. Nós éramos recém-formados. Eu e minha esposa, a gente comprou o edital do concurso público. Era aqui em Araras o projeto da estação. Estava abandonada na época. Não sei se você se lembra também. Estava ali um antro de desopados e tal. Como hoje no Helio Rute, infelizmente, está um estádio bem deteriorado. Porque a antiga FEPASA faliu e largou. E aí a gente participou dos concursos. Obviamente, nós não ganhamos. Ganhou um escritório de São Paulo, mas fizemos o projeto, todo o rito necessário. E aí, em 2004, no final de 2004, se não me engano, foi em outubro mesmo, ou novembro, houve a premiação dos ganhadores do concurso, lá em São Paulo, lá no Parque Ibirapuera. Eu me lembro dessa ocasião. E, na ocasião, eu conversei com o meu pai. Eu falei, pai, gostaria de ir na premiação. A gente não ganhou, mas acho que é importante. Ele falou, não, vamos. Eu vou junto, levo vocês. E a gente foi. E, quando nós chegamos em São Paulo, estava o prefeito, o Meneghete, estavam alguns vereadores, que eu não me recordo de todos, estava o Ivo Azurita, estava o pessoal da Secretaria de Cultura do Estado. Enfim, foi um evento grande que teve para fazer a premiação. E, nessa ocasião, eu conheci o prefeito Meneghete. Foi lá que você conheceu exatamente. Por conta do meu pai. Como o meu pai era político também, tinha sido prefeito. Ele me apresentou para o prefeito. E aí o prefeito, você é de Ará, você é arquiteto, minha esposa também estava junto. Ele falou, olha, gostei, viu, vocês participaram do concurso. E, olha, eu vou participar das eleições, e eu gostaria, se eu ganhar, se você quiser, eu tenho interesse em contratar na prefeitura. No ano que vem, em 2004 foi o ano da eleição. Sim. E ele ganhou a eleição. O vice foi o doutor Nússi, nosso estimado doutor Nússi. Saudoso, né? E ele ganhou a eleição, e em janeiro ele ligou para o meu pai. Ele falou, ô, Beloto, eu queria contratar o seu filho, aqui para trabalhar comigo, na prefeitura. E foi essa coincidência. Nós não ganhamos nada, o concurso, mas eu tive a oportunidade de conhecer o prefeito, e ele acabou me contratando. Em fevereiro de 2005, Gil, eu entrei na prefeitura. E eu me lembro muito do orçamento participativo. Sim. Que eu acompanhei para e passo, né? Se você, hoje, o nosso amigo que está nos vendo aí, ouvindo, entrar lá na internet, pôr lá meu nome, o senhor, a gente vai aparecer lá na escola Clotilde Russo, no orçamento participativo. Isso. Não foi? Como é que foi essa história do orçamento participativo? Você já na prefeitura, né? Isso, já foi na, isso já aconteceu em 2009, foi lançado pelo atual prefeito, Pedrinho Liseu, na época. Em 2009, quando ele ganhou a eleição, a primeira vez, eu continuei na prefeitura, eu era diretor, na época, da Secretaria de Planejamento, diretor de projetos da Secretaria de Planejamento, e, na ocasião, ele fez o lançamento do orçamento participativo a primeira vez. Bom, tem uma porção de gente que está vendo e ouvindo a gente, não sabe o que é orçamento participativo. E aí, o que consiste no orçamento participativo? É você, de uma forma participativa, ou seja, ouvindo a sociedade em geral, colher demandas, colher reivindicações que os bairros precisam para que a prefeitura possa fazer e atender. Por quê? Porque, obviamente, que a prefeitura, o prefeito, todos aqueles 500 gestores municipais, têm as suas intenções. Mas nem todos nós somos capazes de saber os problemas que acontecem nos bairros, na porta de cada um. É quem vive lá que fala. Quem vive ali sabe. Então, esse projeto foi para levar a prefeitura até nos bairros, ouvir o que estava acontecendo, problemas, buraco, iluminação, sujeira, limpeza, melhoria de sinalização, o que fosse. Daí você era secretário de planejamento. Na época, eu era diretor. Diretor. Eu virei secretário de planejamento logo após o Pedrinho sair, que foi cassado em 2009, é quando entrou o doutor Brambila, na época. Em novembro de 2009, eu virei secretário de planejamento. Desculpe, Felipe, você entrou na prefeitura com o prefeito Meneghé. Meneghé, 2005. 2005. Aí você entrou em um cargo de diretor? Entrei como assessor. Depois eu evoluí para coordenador e depois terminou-se a gestão do Meneghé em 2008 como diretor. Quando o Pedrinho ganhou a eleição, em 2008, com o doutor Aguinaldo, ele me manteve no mesmo cargo. Ele me chamou, conversamos, eu tenho amizade muito grande com o Pedrinho, de infância, depois nós podemos contar também disso. Jogava bola com esse rapaz aí, né? É, muito... Como é que ele é? Fominha. É, não vou nem falar nada. Ele é bom de bola. É chato pra caramba pra jogar bola, viu? Fominha. É. Ainda bem que eu era goleiro, pegava tudo, não marcava gol em mim. E aí a gente tinha uma amizade. E ele, na ocasião, me ligou e falou, olha, você está trabalhando, eu quero que você continue, e tal, e eu acabei continuando. Você continuou pela sua capacidade. Claro. Ele sabia do trabalho, desenvolveu um trabalho muito técnico, né? Aliás, foi muito bom, eu acompanhei paro e passo. É, e depois, aí, infelizmente, ele foi cassado, e entrou o doutor Brambilla, e eu virei secretário, e aí fui secretário um bom tempo. E aí eu conduzi o orçamento participativo nessa ocasião. Nessa gestão. 2009, 10, e aí foi, até os dias atuais, o orçamento participativo acontece. O orçamento participativo é a pérola dos olhos de um prefeito hoje, o sua, por exemplo? Olha, já houve momentos que isso foi mais valorizado, hoje já não é tanto. Por que não é tanto, Felipe? Porque é tão importante isso, né? Sim, é porque o que acontece, às vezes, as demandas que são eleitas, elas demoram a acontecer, por conta de restrições orçamentárias. E aí a pessoa acaba, às vezes, desacreditando. Mas nós temos muitas demandas eleitas do orçamento participativo que foram atendidas, muitas mesmo. Aliás, o prefeito Pedro Eliseu, nessa gestão, ele inaugurou uma, que é o Centro Comunitário do Bosque de Versalhes. Perfeitamente. Essa é uma obra que foi eleita pelo orçamento participativo. Na reunião, eu tive o prazer de estar lá e o povo queria que melhorasse aquilo, não foi? Exatamente. E foi feito. Foi. Só demorou três anos para acontecer, mas aconteceu. Então, é o que sempre a gente costuma dizer. Vai acontecer. O que foi demandado, uma hora vai acontecer. Tem mais alguma coisa que você se lembra que foi pedido, não fez até agora? Olha, tem algumas coisas, sim. Tem alguns problemas de drenagem de águas pluviais que nós temos. A micro drenagem. É, micro drenagem. Algumas ruas que a gente tem que atender. É, algumas coisas de trânsito também que nós precisamos atender. Enfim. Você tem tudo escrito isso direitinho? Sim, temos. Temos relatório anual, porque ela tem que ser colocada no orçamento da prefeitura. Quando é eleito a demanda, os delegados aprovam, ela vai para o orçamento da prefeitura. Então, você é o homem-chave para isso aí. Para dizer. A gente herencia isso aí. É, não precisamos fazer isso no bairro tal, na zona tal, na zona norte, na zona leste. Você tem tudo. Sim, é por isso que a gente tem a secretaria de planejamento, qual é o atual secretário de planejamento, que é para exatamente planejar essa questão orçamentária com a questão executiva. O secretário de planejamento, ele faz esse elo. Você é a segunda vez que é secretário de planejamento ou a terceira? Na verdade, se for contar em mandatos, é a terceira. Terceira vez. Isso. Porque eu fui no primeiro mandato doutor Brambila, no segundo mandato doutor Brambila, e agora no primeiro mandato do Pedrinho. Terceira vez. Vamos dizer, mandato íntegro, inteiro do Pedrinho e Liseone. Isso. Exato. Exatamente. A gente ficou perdida. A gente ficou um pouco, saiu, mas agora veio para ficar. Falando em demanda, aqui no centro da cidade tem o Cine Santa Helena, o Teatro Santa Helena, que está deplorável. Sim. Tem pedido, tem uma demanda aí, pedido aos moradores do entorno? Tem. Aliás, nós temos um projeto pronto já, inclusive cadastrado já para emendas, para repasses. É um projeto grande de reforma, uma revitalização e transformar ele em um cine-teatro. É um projeto que nós desenvolvemos já há um tempo atrás. Ele é tombado? Ele é tombado pelo patrimônio municipal. E nós temos um belo projeto aí para fazer. Lógico que requer o recurso, mas é uma coisa que Araras agora, em virando estância turística, pode ser que nós consigamos... Já virou, não é? ...viabilizar. Ainda não está sancionado de fato. Mas já foi anunciada. Foi anunciada. Bom, é... Aliás, é um ganho gigante. Nossa, sim. Porque eu, particularmente, como gestor público, pessoa particular, sempre defendi o turismo. Cidadão. Turismo. O turismo traz renda e não polui. É a economia inteligente. Não polui. Já falei isso para o prefeito, para alguns empresários que a gente conversou. É a economia inteligente. Gera emprego, não polui, gera receita para o município. Que beleza. Bom, falando em turismo, a gente vê hoje pela cidade as placas em inglês. Ah, sim. É um projeto de sinalização turística. Já é o primeiro passo de sinalização turística. Exatamente. Quem quer que venha aqui visitar o nosso município. Aí eu escuto muito a gente dizer, Filipe, Araras não tem local turístico. Ah, não. Engana-se, não é? Não. Explica para a gente. É que assim, o turismo está escondido. Os municípios precisam explorar isso. E Araras descobriu isso. Araras descobriu agora como fazer isso. E tem tirado proveito. A sinalização turística é para isso. É o primeiro passo. Por quê? Porque nós temos uma riqueza de bens tombados, de história aqui no município de Araras, as fazendas belíssimas, que ganha de muitos municípios da região. Muito. A própria nossa estação de Le Rute, aqui a Casa da Memória, a estação que é o Centro Cultural hoje, o Teatro Municipal. Nós temos uma série de coisas. Fazendas, fazendas lindas. E isso tem que ser explorado. Mas isso é o município que tem que fazer. Ninguém vai vir aqui e descobrir. O município que tem que incentivar isso. o próprio Lago Municipal nosso hoje. O Parque Ecológico. O cartão postal lindíssimo da região. O próprio Parque Ecológico também. Sem dúvida. Felipe, mas você falou das estações e tal. Foi na gestão do Meneguete que levaram todos os trilhos embora. Como é que você lembra dessa história? Eu não me lembro. Quando eu entrei, já foi na segunda gestão. Os trilhos da linha férrea, não é? É, já tinha acontecido isso. Roubaram, furtaram. É, eu me lembro do trem, viu, Gil? Apesar de eu ser novo ainda, mas eu me lembro do trem passando quando era criança ali no Fátima. Eu morava no Fátima, não é? No Jardim Fátima. Eu me lembro ali, fechar a porteira ali, passava o trem. E dengue, 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 aquele barulho, não é? Eu me lembro. A iluminação e tal. Pouco, mas eu me lembro. Já estava no final, não é? Então, mas eu digo assim, porque na gestão Pedro Eliseu Sobrinho, que eu fiz parte, nós fomos a São Paulo buscar a tal de Litorina. Já viu falar nisso? Não. Litorina seria o metrô de superfície. Ah, sim. A ideia, então, era colocar o Narciso Gomes, já tinha os trilhos. Certo. Essa Litorina que iria até o São Bento. Ah, legal. Passando pelo José Almeto e tal. Sim, ela sobe mesmo. Até o José Almeto levava passageiro e voltava. Depois era mais turístico. Ok. Existe a possibilidade de voltar esses trilhos nessa... Acho muito pouco provável, porque é caríssimo. Fazer bitola de trem, trilho, é supercaro. É uma obra... Mas seria... Mas o trajeto está conservado. Então, você pode fazer, por exemplo, um trem sobre rodas mesmo, não precisa ser sobre trilhos, para explorar essa questão turística, que é muito favorável. Eu sou favorável. Ali, vizinho ao Matadouro, você se lembra? Sim. Certinho? Então, quando foi passar a avenida ali, eu tenho uma participação até histórica nessa questão. Falei com o prefeito, na época, o Meneguete, deixar pelo menos um pedacinho de trilho para mostrar onde passava o trilho. Entendi. Está lá até hoje. Sim, é verdade. É ali pertinho, onde é o Senai hoje. Isso. Então, essa questão do turismo, esquecendo os trilhos, você falou de trem sobre rodas. Ah, antigamente, as famosas charretes que faziam. Tem hoje, em Poços de Calde, tem charretes ainda? Há possibilidade de ter em Araras? Sim, eu acho que tem várias possibilidades. O que o município precisa identificar é a sua potencialidade. Vamos dizer, cada município tem a sua peculiaridade, cada município tem a sua característica. Então, se não for charrete, seja o bonde. Se não for bonde, seja algum bug, como é no Nordeste. Enfim, o município tem que achar e explorar. Porque tem coisa para fazer. Tem coisa, tem riqueza. O município de Araras é riquíssimo, historicamente. E isso, acho que todos nós, agora que estamos na gestão pública, já sabemos disso. E o prefeito, com muita inteligência, já nesse mandato, o primeiro mandato dele, já articulou para que o município virasse instância turística. E isso vai mudar de patamar, município, que vai... Existe investimento também do próprio governo. Exatamente o que eu ia dizer. Vai haver investimentos do governo para o turismo, específico para incentivar e fomentar o turismo local. Bairro Bom Jesus de Guape. Sabe onde fica? Não. É a cascata. Também você fala... Vai lá, Bairro Bom Jesus de Guape. Ali não há um grande cunho turístico naquele local? Também, tem também. Como a gente vê hoje a cachoeira em Piracinú. Sim, tem também, porque é um local de tradição do município, lá a cascata. Então, eu acho que é possível de explorar, sim, Gil. Muita gente lá vai para a cascata. Bom, falando de pontos turísticos, a gente tem muitos. Tem vários. Só para você ver o que nós estamos falando aqui, já perdemos um bom tempo, perdemos não. Ganhamos, né? Ganhamos. Estamos falando há um bom tempo e não vamos continuar falando em entrevista inteira, se você quiser, de turismo. Fazendo Santo Antônio, Fazendo Andrezinho, São Joaquim. Araras é riquíssimo. Bom, a gente vê Brotas, que é um município infimamente... Que explora a beleza natural. É menor que Araras, muito menor, conheço muito Brotas. Lá eles vivem praticamente do turismo. Isso, que é o turismo natural. Natural. Aqui é outro tipo de turismo, mas também é. Que é o turismo histórico, o turismo das fazendas, nossos bens privados. Rural, que fala, né? Rural. Então, você perceba que, como eu disse, cada município tem a sua característica. Bom, nós estamos aqui no podcast Minha Araras, falando com o Felipe Desote Beloto. É o Felipe Beloto que foi arquiteto, já foi diretor da administração, duas, três vezes secretário do planejamento. Um dia eu falei ministro para você, você se lembra? Ministro, é verdade. Está lembrado disso? Lembro, sim. Foram risos e tal. Eu falei assim, mas estou prevendo o futuro. Ministro de planejamento. Felipe, você foi vereador. Quem está no executivo, vai para o legislativo, você sentiu alguma diferença grande, um drama, algum... É dramático. Eu falei drama porque eu sei que é dramático, né? Sim. Ao contrário, não. Quem veio do legislativo para o executivo... É bem diferente. É bem diferente, porque o executivo, você basicamente determina o que vai ser feito. você tem, no jargão popular, caneta na mão, né? Para decidir, vai para cá, vai para lá, vamos fazer esse investimento, não vamos, conversa com o prefeito e resolve. Legislativo, não. Legislativo, você vai pedir, vai cobrar, vai indicar e vai legislar. Ou seja, fazer leis em favor da população, em favor das demandas sociais, dos segmentos sociais, e assim por diante. Então, é totalmente diferente, mas para mim foi uma experiência muito boa, no qual me abriu bastante a cabeça em termos políticos, em termos de conversar mesmo com a sociedade, entender essa dinâmica política que existe, né? Porque eu comecei minha vida no executivo e depois fui para o legislativo. É o outro lado, né? É o outro lado. Mas é uma experiência muito boa, né? E eu fui numa situação também atípica, porque eu substituí, né? Nem posso falar isso, porque é insubstituível, doutor Lúcio. Mas você era suplente. Eu era suplente e, infelizmente, ele veio a falecer e acabei assumindo numa condição que não era como a gente desejava. Mas fiz o meu trabalho. Espero que tenha honrado a cadeira dele. e fiquei feliz pela minha passagem por lá. Acho que desempenhei satisfatoriamente. Não fui reeleito, né? Eleito. Você deu uma votação boa. Tive 1.064 votos. É bastante, mas não foi o suficiente. Mas é o jogo político, é normal. A gente entende perfeitamente. Fizemos parte de um grupo. Mas eu fiquei muito feliz. E tem uma lei em especial, Gil, que me deixou muito contente de ter feito, que eu tive um papel como vereador que foi mais institucional, digamos assim, a minha atuação do que popular. Eu acompanhei o seu trabalho lá. Você se lembra, né? É. Mas é uma lei específica que me deixou muito feliz e ela reflete, acho que no dia a dia de todos que têm filhos, que eu fiz uma lei obrigando ter o atestado de situação vacinal nas escolas. Me lembro perfeitamente. Que para você matricular o seu filho ou sua filha... Tem que ter o carteirinho de vacina. A carteirinha de vacina você já tem, mas você tem que ter uma declaração que ela está em dia. Muito bem. Mas você também fez uma outra lei do crime de incêndio. Sim, também fiz. Foi aprovada. Eu e a vereadora doutora Deise. Eu achei que essa lei também foi muito importante. Sim, é uma lei de preservação do meio ambiente. Eu acho que ela precisa ainda ser evoluída. O município pode regulamentar ela ainda melhor, mas ela foi importante, porque na ocasião estavam ocorrendo muitos incêndios no município de Araras, quando a gente fez. Isso foi em 2018, se não me engano. Final de 2018. Final de 2018. Quando foi aprovada a lei, eu tive o prazer de te entrevistar. É isso mesmo, final de 2018. E foi importante essa lei, porque ela deu uma coibida. O pessoal atacou no fogo, em lixo, em mato, grandes terrenos também. Sim. Enfim, eu acho que foi uma passagem pela Câmara que me deu uma grande vivência. Quantos meses de vereança? Não, fiquei quase três anos. Quase três anos. É, porque o doutor Nússio se afastou em abril de 2018. Infelizmente, veio depois de falecer. Infelizmente, veio a falecer. Quase três anos de mandato. É, eu acompanho muito o seu trabalho. Mas, Felipe, quando você sai do executivo para o legislativo, não é mais ou menos parecido com o jogador de futebol e o árbitro, o juiz? É. E muda de lado? É, muda. Muda, sim. Ou mudar o técnico de time? Não, muda. Muda, porque, no meu caso, a gente estava habituado a tomar várias decisões com a administração, em termos de nível estratégico, de planejamento. E, quando você vai para a Câmara Municipal, isso muda totalmente. Você mantém o relacionamento com a prefeitura, mas é em um outro patamar. Está certo. Tem muitas leis que foram feitas. Você fez algumas que eu respeitei bastante na época, mas precisa fiscalização, não é? Sim. Se não tiver, não vai. A lei não funciona. É, eu creio que o município, hoje, já tem muita lei. Para ser bem honesto para você, eu falava isso muito com o seu Pedro, que eu tive a oportunidade... Pedro Mizeu, sobrinho? Isso. Que é o bambambam da Câmara Municipal na época. E teve grandes aulas com o seu Pedro Mizeu. Aprendemos muito com ele. Nossa, cada discurso que ele fazia, a gente tinha que prestar bastante atenção, porque ele nos dava uma aula mesmo de legislação. Pé no chão, não é? Isso. Mas aí eu comentava com ele, nós tínhamos grandes debates, e nós falávamos, olha, acho que está na hora de parar de fazer lei, e começar... Fazer o funcionário que tem. Ou seja, dar uma garimpada, ver o que funciona, o que não funciona, o que não funciona já revoga, e vamos aperfeiçoar aquilo que é necessário. Porque tem lei de tudo que você pensar. Tudo quanto é jeito. Bom, nós falamos da sua vida no legislativo, falamos lá no executivo, mas numa autarquia que você foi presidente, que é o Saema, você teve relevante serviço ali. Conta um pouco do Saema para a gente. Saema, Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras, que fora criado em 71, se não me engano. Isso, 71. A sigla, mas o tratamento de água em Araras já existia desde 55. Quem inaugurou foi o governador Garcês. Você tem tudo isso escrito, você me mostrou o dia lá. É verdade. Então, conta para a história do Saema. Olha, o Saema foi um capítulo à parte acho que tanto na minha vida profissional, na minha vida pública, quanto na minha vida particular. Porque foi um desafio imenso quando aconteceu a situação de eu chegar ao Saema numa situação totalmente adversa. Que ano foi? Foi em dezembro de 2014. Ah, seca brava. Foi no ápice da crise hídrica. Seca danada. O antigo presidente tinha se exonerado e, na ocasião, o prefeito me chamou e disse, olha, eu preciso de uma pessoa de confiança, eu preciso de uma pessoa capacitada, tecnicamente, para me ajudar a sair dessa gelada. Essa gelada, essa poeira. Crise hídrica, de 2014, 2015. E a gente foi num momento super difícil. E, para mim, também, numa vida particular, também foi um momento super adverso. Foi o maior desafio da sua vida? Foi. Foi. Até hoje. Vida profissional, Carlos. É, da carreira pública. Porque foi assim, nós tivemos que tomar decisões onde nós não víamos o final do túnel. Tínhamos que tomar as decisões baseadas na nossa intuição, técnica e intuição que a gente tem, pessoal, espiritual e assim por diante. Na nossa... Esperança. Esperança de dar certo. E no que o staff do Saema nos assessorava. Porque o Saema, eu digo isso a todos e continuo repetindo isso, tem um rol de profissionais muito bem... De carreira. Capacitados, que têm conhecimento da cidade inteira. Sabe tudo o que acontece. São profissionais de grande competência, nível operacional, nível administrativo, todos os funcionários de carreira do Saema. Isso ajudou bastante a gente ter segurança para tomar essas decisões. Mas, basicamente, Gil, nós tivemos que nos debruçarmos sobre a problemática. Eu sou um cara que gosta de ler bastante quando eu estou fazendo alguma... tomar alguma decisão que é um pouco mais importante. Eu gosto de ler, eu gosto de pensar. Eu não tomo decisão no susto. É difícil de eu... E, naquela ocasião, eu tive que fazer isso porque eu não era da área. Eu sou arquiteto urbanista. Lá eu fui para uma autarquia de saneamento básico. E eu nunca tinha trabalhado. Apesar de ser gestor público... Desafio enorme. É, eu fui para um lugar onde eu não era do meu segmento. Sim. Mas, pela experiência pública da nossa carreira e tal, a gente teve tranquilidade e serenidade para tomar algumas decisões. E, como eu disse, decisões que poderiam ter dado errado, mas que deram certo. graças a Deus e graças ao pessoal da equipe técnica do Saema que nos subsidiou. E fizemos um plano de metas. Tivemos que ir passo a passo. Quando eu assumi, eu vou ser honesto para você, eu não sabia a situação que realmente estava o Saema. Te assustou, Tiago. Mas, no primeiro dia, que foi dia 1º de dezembro de 2014, foi uma segunda-feira, fui anunciado pelo prefeito, o doutor Brambila, foi no Saema, anunciou e tal. No segundo dia, eu peguei o carro, motorista do Saema, e fui visitar as empresas. Deu um susto. E aí eu já voltei e fui direto para o gabinete do prefeito. Só para você ter ideia. Eu entrei dentro da represa Tamburi. Andou lá? Estava vazia. A Santa Lúcia não estava mais captando água, estava com nível para baixo das bombas. Preciso explicar um pouco, Felipe, me perdoe, interromper, que a represa Tamburi, ela solta água por gravidade, que vai na represa da Santa Lúcia, isso dali que é bombeado para a cidade. Isso, exato. Aquele tempo ficou seco entre a Tamburi e a Santa Lúcia. É, a represa secou. Secou. Tamburi estava seco. Eu entrei dentro da represa. A água boa estava vazia, já estava morrendo peixe lá. Morreu, tinha uma mortandada de peixe muito grande. Morreu peixe, aliás, porque estava um lodo só. Já estava com, acho que, dois metros de profundidade só de água. Não tinha mais água. E a Hermínio Almeida estava com cinco metros. Ah, meu Deus. Complicado, não é? E eu cheguei para o prefeito e falei, ó, fala para o senhor, nós temos água só para esse mês. Ah, meu Deus. O louco. Se não chover, estava enrolado. E não choveu, não é? Não. Só foi chover. Não, a gente fala assim, setembro vai chover. É, outubro vai chover. E não chovia, não é? Isso. E aí o que nos salvou na época foi o Rio Mogi Iguaçu. É. Que aí foi aquele trabalho que a gente fez na época de reformar aquilo lá que estava parado, não estava funcionando. Nós tivemos que reformar tudo. Bombas, trocar, encanamento, painel, enfim. Só que isso tinha que fazer a toque de caixa. Alguns vazamentos na tubulação, lembra? E foi o que nos salvou. Você veja que foi uma coisa histórica que foi feita na década de 80. Aquela estação do Rio Mogi Iguaçu, ela foi doada para o município. Pela Nestlé. Pela Nestlé. Presta atenção, o que salvou o município foi o investimento de uma empresa particular, uma empresa privada, que é pioneira em Araras, foi a primeira indústria que o município teve. Isso lá para trás, que ela fez os seus. E ela fez aquilo na ocasião exatamente para garantir o abastecimento de água para ela, porque ela usava o processo com muita água, que era fabricar alimentos e tudo mais. Só que aquilo nunca foi usado. Nunca houve a necessidade de usar. Então usava, mas usava-se de uma maneira mais modesta. Isso. E ficou aquilo lá parado. E quando nós soubemos desse sistema, nós debruçamos sobre o projeto. Foi um projeto que veio da Suíça. Foi projetado por engenheiros lá internacionais. Não foi qualquer projeto que foi feito aqui em Araras. E foi isso aí que salvou o município. Porque nós conseguimos reformar aquilo a toque de caixa, com os técnicos do Saema, e colocar em funcionamento de forma que, junto com o racionamento que foi pesado, aliás, teve até protesto na porta de casa, na época, porque não tinha água. Era complicado. Isso. Na casa do prefeito. Exatamente. Mas se não fosse isso, o racionamento que era 12 por 36 horas, era meio dia com água e dois dias sem, praticamente, não tinha saído do lugar. E o Rio Mojiguassu começou a pôr água na rede, e eu fechei as represas. Nós fechamos. Passamos a chave e tiramos. Guardei na gaveta. Deixa encher. Falei assim, agora só vou voltar quando encher. E o Rio Mojiguassu... Trabalhar. E nós projetamos o racionamento para a água que chegasse do Mojiguassu dar conta. Foi isso que aconteceu. Felipe Beloto. Nós estamos falando com o Felipe Desoto Beloto, secretário de Planejamento do município de Araras, aqui no nosso podcast, Minha Araras. Nessa época que houve esse concerto da toque de caixa, que você levou a imprensa lá, eu estive junto, inclusive nós fomos juntos. Depois a gente fez uma entrega oficial, depois que superou, que deu certo, que voltou à normalidade, que nós conseguimos resolver, que durou quase um ano isso para voltar à normalidade. Em setembro de 2015, nós anunciamos o final do racionamento, e fizemos lá a entrega oficial das melhorias que foram feitas. Nós fomos juntos no mesmo carro. Na volta você mostrou que tinha um vazamento. Isso é um problema sério da tubulação. Sim, porque é muito antigo. Mas não era isso que impedia a gente de fazer... Nós conseguimos sanear, hoje já não tem mais vazamento. e nós tivemos sucesso, porque, como eu disse aqui, o pessoal do Saema foi muito empenhado. Nós tivemos serenidade e Deus nos pôde dar tranquilidade para tomar essas decisões, porque foi muito difícil mesmo. Primeiro que você sempre foi competente. Eu não estava falando isso aqui no podcast, já falei isso para você várias vezes. e sério, uma pessoa séria. Vamos fazer o que tem que fazer. Não foi assim que funcionou? Isso, mas nada é feito sozinho na vida da gente. O Saema tem uma equipe fantástica. Eu estou aqui hoje, não é sozinho, não existe isso. Mas eu gosto de falar do Saema, porque tem uma equipe lá de carreira que é fantástica. Sim, é o que eu disse. É uma equipe que segura aquela autarquia, é super competente, capacitado, e que deu segurança. A autarquia é saudável, ela tinha dinheiro em caixa para fazer o que precisava fazer. Então, se também não tivesse dinheiro em caixa, não tinha que emprestar dinheiro. Então, quer dizer, como tinha, ela é saudável, ela é autossustentável. Isso tudo foi possível. Beloto, nós falamos do Saema, você é vereador, você é secretário, diretor, sua vida particular da União Sanjão. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Olha, eu acho importante só encerrar essa estada que eu estou agora, novamente, como secretário de Planejamento, Gil. Nós estamos muito empenhados em fazer um novo planejamento para o município, que é revisar o nosso plano diretor, ordenar as nossas expansões urbanas, as nossas construções, as verticalizações do município, novos loteamentos de empreendimentos, porque hoje o município sofre, hoje, atualmente, algumas regiões com falta de água, por conta desse crescimento... Se aglomerado de residência. Que não foi planejado com devido aos critérios, que o nosso plano diretor, ele está defasado, ele precisa ser revisado, isso precisa ser colocado em pauta, é urgente, nós temos conversado muito com o prefeito, Pedro Eliseu, sobre esse assunto, e no ano que vem nós vamos fazer. Vamos replanejar todo o ordenamento territorial, expansão urbana, verticalização, avenidas, enfim. Para que o município, como é a vontade do prefeito, e ele está corretíssimo, que o município de Araras realmente mude de patamar. Que ele desenvolva mais. Isso. Que é o sonho dele. É que o município possa, de fato, ser pleno, se desenvolver, ter condições de sustentar isso, porque não adianta o desenvolvimento sem sustentar esse desenvolvimento, precisa ter água, precisa tratar o esgoto, precisa ter avenida projetada, precisa ter um desenvolvimento do comércio pujante, precisa ter o turismo. Então, é uma série de coisas. E é o sonho dele. E nós precisamos que isso comece com um planejamento bem feito. E que também não adianta só o planejamento bem feito se não tiver uma execução bem feita. E nada adianta um excelente projeto se ele estiver na gaveta. Tem que projetar, planejar e executar. Isso. E esse é o sonho dele. Mudar o município de patamar. E desenvolvimento. Conversando com o prefeito Pedrinho Liseu, ele me contava dessa questão aí. E ele me dizia também, carta branca para o secretário de Planejamento, para projetar tudo isso, agora a gente vai estudar uma maneira de executar. Isso aí. Esse é o nosso objetivo atual como secretário de Planejamento, entre outras atribuições, obviamente, que a secretaria tem. Mas essa é a principal, que vai colocar o município para o desenvolvimento da próxima década, vamos dizer, dos próximos 30 anos. para que o município consiga caminhar dentro dos trilhos... Perfeitamente. ...para um caminho correto. Antes de encerrarmos aqui, eu queria que você falasse exatamente isso aí. Um planejamento para os próximos 100 anos. Foi lá no Centro Cultural que nós discutimos isso, não foi? Isso. Esse planejamento é o que você pretende implantar? É, o Pedrinho tem um projeto que ele discute com a gente, que é Araras 200 anos. De Araras, desculpe, eu falei 100, 200. O município completou 150 anos, agora, de emancipação, e ele quer fazer um projeto para mais 50, ou seja, para Araras 200 anos. Então, isso que nós vamos fazer é um embrião. Obviamente, nós não vamos ficar 50 anos aqui governando nada disso. Mas são coisas que têm que começar, como eu disse, o planejamento. e, obviamente, que cada gestor público, cada prefeito faz a sua parte, faz a sua contribuição, cada um do seu modo, cada um da sua maneira, mas cada um vai caminhando no sentido correto. Felipe Veloto, Felipe Desoto Veloto, um abraço ao seu pai e para a mamãe. Foi um prazer enorme falar com você. Eu agradeço, eu que fico muito honrado com o convite de estar aqui participando desse projeto, podcast Minhararas, e estamos à disposição. Um grande abraço a você, Gil, ao pessoal aqui da produção, que tem nos acompanhado aqui na entrevista, todos que nos ouvem aí, que estão nos assistindo também. Muito bem. Fique com Deus, um grande abraço. Foi um prazer mesmo. Bom, podcast Minhararas, hoje falando com o Felipe Desoto Veloto, que foi uma satisfação enorme para mim, poder trazer um pouco do que esse moço, é moço ainda, beneficiou o nosso município e poderá beneficiar. E a você, amigo, está aí. Muito obrigado pela, digamos assim, aquela audiência, aquela atenção. Muito obrigado mesmo. E até uma próxima, com o próximo convidado, que faz a história de nossa cidade, nossa querida Ararza. 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 Ararza.